Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Mato Grosso Urgente. A nossa participação hoje no Bande Cidades ressalta a parceria com o site Interessante News, que após ter o seu endereço eletrônico divulgado para todo o estado através da Bande Mato Grosso, aumentou consideravelmente o número de visitas à página do site, que hoje tem um acesso de aproximadamente 15 mil visitas diariamente. O empresário e advogado Wande Diniz, proprietário do site, disse estar satisfeito com a parceria. E na cidade de São Félix do Araguaia, onde está acontecendo um festival de praia, o Dalisson Mazurek, 20 anos de idade, foi detido por populares. O rapaz é acusado de cometer furtos nas barracas ao longo da Praia do Morro. A polícia militar esteve no local, o rapaz teria sido imobilizado pelos populares. Com ele foi encontrado dinheiro e também uma câmera digital. E na cidade de Nova Chavantina, destacamos aqui o trabalho de artesanato de Maristela Soares. Ela utiliza os próprios dedos para poder dar formas aos desenhos que ela cria. As cores vêm da tinta óleo. Aqui da região do Araguaia, A repórter Ney Wellington, Falcão do Cerrado, Ban de Mato Grosso.